Então, pessoal, muita gente me pergunta aí, né, sobre o meu curso de francês que eu faço aqui em Estrasburgo, na França. E vou estar falando um pouco mais sobre ele aqui, fazendo um breve resumo aqui. Daqui a pouco eu tenho uma aula, às 17 horas. E, bom, basicamente, pessoal, é um curso, entre aspas, popular, né? Tanto é que, né, universidade popular, não é uma universidade. Aqui em Estrasburgo a gente tem uma universidade, a gente tem em Estrasburgo, tem em Ungnal, né? E, basicamente, é essa onde eu estudo em Universidade Popular e Europeia. E onde eu faço o curso de conversação, nível A2. A2, A2. E todas as que, a segunda-feira, a gente tem atividade, né, de conversação. Na minha sala de aula só tem eu, que sou brasileiro, né, que fala português. Tem pessoal da África do Sul, tem australiano, tem canadense, tem alemão. Tem colombiano também, ao todo nós são 20 pessoas. Tem de outras nacionalidades também. E é muito legal, né, tem muito didático. A nossa professora é excelente, professora bem dinâmica mesmo. E todas as aulas, né, a gente aprimora muito o nosso nível de conversação. Temos atividade, também trazemos atividade para fazer em casa também. Que também é muito importante você praticar em casa, não só na sala de aula. E devido a esse curso que eu faço desde outubro do ano passado. Pra vocês terem noção, pessoal, a carga horária vai até outubro de 2024. Então, um ano de curso, toda segunda-feira. É claro que a gente teve as férias, né, teve aí três semaninhas sem ter aulas devido às férias de final de ano, mas a gente retornou de novo, né, em janeiro. Já estamos indo para a segunda aula, na verdade, de janeiro. E, cara, me ajudou muito, né, a melhorar meu nível de francês. É claro que eu também pratico em casa também. E devido a esse curso, né, que eu faço, que foi barato, pra te falar a verdade, porque um curso de francês realmente é bem caro. E eu consegui pagar no valor de 175 euros, como eu já falei, né, as aulas, mais no material. Muito feliz, né, pela evolução que eu tô fazendo. E é isso aí, pessoal. A gente nunca pode parar, né, e tentar se aprimorar. Você que tá pensando em sair do Brasil aí, já tenta aprender um idioma, né, pra facilitar muito, muito, muito. Tenta ver o idioma que você vai morar no país, você vai morar. Se você vai pra Alemanha, no caso, você tenta aprender o alemão. Se você vai pra França, você tenta aprender o francês. E assim por diante, viu, pessoal. A língua inglesa é bem importante, mas aqui na França se fala francês. Então, na Alemanha se fala alemão. Então, basicamente é isso, né. A língua inglesa é muito importante. Depois que eu aprender bastante a língua francesa, que eu estiver já dominando muito, eu vou pra língua inglesa, que é o meu sonho, aprender inglês. Mas, basicamente, é isso, né. Esse curso me ajudou muito a aprimorar meu idioma. E é assim, tamo junto.